Música Faltam menos de 20 dias para a partida entre Brasil e Venezuela no Morenão em Campo Grande pelas eliminatórias da Copa de 2010. Com os ingressos mais baratos a 100 reais, os donos de cadeiras cativas estão eufóricos. O problema é que nem sempre esses torcedores, que há muitos anos tem direito a um lugar na arquibancada coberta, conseguem entrar no estádio para ver o jogo. Em campo, um time convocado para deixar o gramado do Morenão digno de eliminatórias da Copa. Nas arquibancadas, mais trabalho. Mas será que essa equipe virá ao estádio ver a seleção de Dunga? Ver a seleção de Pernambi, primeira vez em Campo Grande desde que eu nasci. É bom, né cara? No dia 14 de outubro, o estádio Morenão será palco do jogo entre Brasil e Venezuela pelas eliminatórias da Copa do Mundo do ano que vem. Mas quem quiser ver a seleção de pertinho vai pagar caro. O ingresso mais barato custa 100 reais. Mas tem torcedor disposto a pagar um valor bem mais alto para assistir o jogo em um lugar privilegiado. A arquibancada coberta é o sonho de qualquer torcedor. E nem sempre é preciso desembolsar muito para ver a partida daqui. Há 38 anos, seu Antônio guarda essa carteirinha como se fosse um amuleto. Para ajudar na construção do primeiro campo de futebol da cidade, ele e outros empresários compraram cada um uma cadeira cativa do Morenão. Para ter um estádio bom, realmente confortável, nós nos dispusemos, eu e acho que umas mil pessoas da comunidade, a comprar essas cadeiras cativas para ajudar na obra. Mas o senhor estava me contando antes que fica difícil entrar aqui nos dias dos jogos, os organizadores não reconhecem as cadeiras cativas? Na verdade, é sempre um parto, entre aspas, se entrar no Morenão como proprietário de cadeira cativa. Eu não sei dizer exatamente o que acontece, mas sempre que os jogos são da federação, sempre que há um promotor eventual, não é reconhecido o nosso direito. As fotos revelam que seu Antônio é um apaixonado por futebol. Na década de 60, um dos momentos mais marcantes da carreira do então radialista. Memórias de um torcedor que tem o coração dividido entre o Brasil e o Flamengo. Eu, como bom flamenguista, vou torcer fervor e vantosamente para o nosso segundo time, que é a seleção brasileira. Basta saber se ele vai conseguir entrar no estádio, né? O assessor de imprensa da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul informou que as cadeiras cativas são de responsabilidade da administração do Morenão e que muitos donos não mantêm o cadastro atualizado, o que pode dificultar a entrada no estádio. Como foi dito na reportagem, o ingresso mais barato para a partida entre Brasil e Venezuela no dia 14 de outubro custará R$ 100. O preço da arquibancada coberta, onde ficam as cadeiras cativas, ainda não foi definido pela Federação.